Turista inglês chega na esquina, aproveita a rua deserta e atravessa correndo, fora da faixa de pedestres. E quando chega na metade da terceira pista, é atropelado por um motociclista em alta velocidade. Repare que quando a vítima percebe a moto, ainda tenta se desviar, mas não consegue e é arremessada. Algumas pessoas que passavam na rua correm para socorrer a vítima. Um taxista também para para ajudar. O inglês Mark Fisher, de 25 anos, foi levado para o Hospital João XXIII, onde permanece internado. Com base nas informações das testemunhas e nas imagens das câmeras da BH Trans, a polícia trabalha para identificar o motociclista que fugiu do local, sem prestar socorro à vítima. O delegado do Departamento de Trânsito disse que se o piloto não se apresentar espontaneamente à polícia, vai pedir a prisão preventiva dele à justiça. Porque, de acordo com as investigações, o acidente poderia ter sido evitado. Ele tinha a visão do pedestre bem antes de acontecer o atropelamento. Ele não evitou, além de não ter tomado nenhum cuidado, nenhum dever que todo o motociclista tem, de entender que o pedestre é o mais frágil no uso da via pública, e desenvolver atitudes que possam evitar a parte como esse. Ainda segundo o delegado, agentes da Polícia Civil estão investigando as fichas de atendimento das unidades de saúde, já que o piloto pode ter ficado ferido. Assim que for identificado, o motociclista responderá por crime de lesão corporal agravado pela fuga. Se condenado, poderá pegar de dois a quatro anos de prisão. Legenda Adriana Zanotto